Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Futebol Play, sou o Carlos aqui no canal Futebol Play. Obrigado pela sua presença, compartilha esse vídeo se for por necessidade de compartilhar, né? Chegar aí aos vascaínos, que são os vascaínos que tem a noção do que está acontecendo no Vasco. Não esses vascaínos aí, muitos youtubers, nada contra vocês, cada um faz seu trabalho. Colocando capa de shape com Felipe Cotinho, que vai ser campeão mundial. O outro coloca a Carol Pfeiffer 200 vezes, o outro coloca outra mulher junto com o Edmundo e nada vai acontecer dessa porra nenhuma. Juninho Perancan não quis, né? O Ricardo Gomes não quis. O Zé Ricardo, que foi criticado há vários anos atrás, está votando. A torcida do Vasco não sabe se ela critica o jogador ou abraça o jogador, porque o jogador sai e volta e volta pro Vasco. Eu, no lugar do Pikachu, eu já vou direto ao ponto. Se gostar, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike. Se gostou, se inscreve e compartilhe, porque aqui o canal vai ser do Vasco Caindo Raíques. Aqui a gente vai falar a realidade do que está acontecendo nessa porra do Vasco da Gama. Porra do Vasco da Gama. Porque quando a gente ama, a gente é porra, a gente manda tomar no cu, a gente manda se fuder, a gente manda merda. A gente é filho da puta, perdeu umas palavras aqui, mas é verdade, porra. Porque quando a gente tem amor pelo clube, a gente fala a verdade e assim por diante na nossa família e etc. Quando a gente quer o bem, a gente xinga, reclama, chora, ri, né? Mas está na hora da gente ver a realidade que o Vasco está numa merda, está numa pinóia do caramba. Que não aparece nem clube que tem história que teve. Só que o problema é que tem muito Vasco Caindo, que ainda vive nos anos, não sei o que outros anos. Desculpe falar, mas é verdade. É porque em 1998, em 2000, já passou, já foi campeão, já era, já foi e não volta mais. O problema do Vasco é a gestão e a gestão política que está na cara de todos vocês já há muito e muito tempo, já há mais de 20 anos. O Vasco vem sofrendo com a gestão política, esses parasitas, canalhas, salafrazes que estão aí dentro do clube, afundando a caravela do Vasco. A caravela do Vasco ainda está em alto mar, sem comandante, sem oficiais, para traçar o rumo verdadeiro e deixar o clube na estaca zero. Assim, ó, certinho, no equilíbrio, para conseguir os objetivos, traçar o rumo, ser campeão. Não tem projeto porra nenhuma. Aí os caras ficam, tem youtuber, pô, vocês falam, porra, meus amigos, meus irmãos aqui do youtuber, vamos ser realistas. Façam uma capa, fazer capa com o Karol Pai, fazer capa com o Edmund, em vídeo nenhum. Esquece essa porra, velho. Vamos falar a realidade, cara. Fica alimentando coisa, tipo, leva esse ano, cara. Pô, como eu queria que ele tivesse sido presidente. Mas a política, o sistema do Vasco não deixa um sistema, um núcleo fechado de parasita, de canalha, corrupto, ali, que não deixa ninguém de fora chegar com o projeto e fazer que muitos vascaíneos criticarem. É, porque isso aí é um louco, não vai fazer porra nenhuma. O que é que essa porra desse salgado que tem um ovo na boca, que ele não fala com ninguém, não dá uma impressão da coletiva. Se ele tivesse coragem, ele ia num estádio agora, quando o Vasco ficou na Série B, que é mais um rebaixamento que pra mim. Agradecer a torcida que lutou até o final junto com os jogadores, agradecer os jogadores, porque a gente só fica apontando o dedo pra técnico, pra jogador, não adianta, meus amigos. Se o clube não tiver a gestão, a administração certinha, correta, influencia no futebol. Não vê o Grêmio, com salário um dia, não foi pra Série B, porra. Agora eu no lugar do Pikachu, do Fernando Miguel, que foram criticados por nós, torcedores, foram criticados pra caralho. Só faltado ser aprendejado aí em campo, porra. Foram criticados em votar pro Vasco, pra disputar a Série B. Senhor, muito obrigado, cara. Quero ficar no Atlético-ONS, nem que seja pra ser banco. Quero ficar no Fortaleza, nem que seja pra ser o terceiro lateral. Pô, me mandem pra outro clube, que no Vasco eu não quero jogar mais. Legal, gosto da história do Vasco, a camisa, pô. Coloquei com o Renha a camisa no máximo que deu e deu. Já era. Votar pro Vasco, Pikachu, eu no lugar deles não votava nem a pau, Juvenal. Nem a... Pra não receber salário, porque o Vasco não tem gestão nenhuma que não paga os jogadores. Saiu o Cano aí, ó. O Cano jogava sozinho. Ninguém encostava no Cano, o cara fazia o gol. Pô, como é que o cara vai fazer o gol do meio de campo ruim? Não tinha uma estratégia até que não tinha nada, porra. A sorte foi o Nenê chegar aí, que deu uma reanimada, uma esperança de subir pra Série A. Mas o Andorinha sozinho não faz verão. Mas isso aí não é culpa do jogador, não, meus amigos. É culpa da política, da gestão política canalha do Vasco da Gama, que está aí dentro. Um presidente que não fala com ninguém, que não fala com a torcida, não fala com a imprensa. Não dá cara a tapa. Não, eu fui o culpado. Agora esse ano a gente vai trabalhar junto. Tô aberto pra botar o Vasco ao topo. Seja sincero, pô. O Vasco deve pra caralho. O Vasco tá no fundo do poço. Um estádio jogado às traças. Gramado horroroso. Desanima, torcedor. Desanima, pô. Aí tem o negócio de ficar lembrando da história de Mundo no 4x1. E tem o Rússimo Lamba. E o Rússimo Lamba é outra história. O Botafogo subiu, mereceu, subiu. Fluminense tá aí, vai pra Libertadores. Você vai pra pré-Libertadores, tá aí. A gente tem que olhar pro nosso. E vamos olhar com sinceridade esse negócio de botar a capa de... Foto de shake em capa de vídeo do YouTube pra chamar atenção. Vai ganhar o quê, meu irmão? Tu acha que o cara vai sair lá do Emirados Árabes pra investir no Vasco? Pra comprar, aí é outra história. Aí é outro negócio, como fizeram com o Newcastle lá na Inglaterra. Compraram, Newcastle. Mas compraram na Inglaterra, né? Lé no Brasil Voronil. É negócio de comprar Vasco. Qual o cara que vai se meter com o Vasco da Gama? A não ser que ele compre e faça uma limpa aqui, ó. Vaza tudo. Esses caras que estão aí há mais de 15 anos no Vasco, afundando o clube. Repa tudo. Limpa tudo. A não ser que o Levy ganhe na justiça e vota a ser o presidente do Vasco. Que já é muito difícil. Que é. Isso aí tá uma zona de justiça que no Brasil é igual que você dá descarga. Você fez o número 23458 lá no seu vaso sanitário. Deu descarga. Descarga. Essa é a justiça brasileira. Nada funciona. Tudo contra o... Tudo a favor do sistema. O povo é que se foda e deu. Essa é a realidade de estar num país que é tudo de perna pra cima. E não quer nem tocar essa porra de política e é a realidade, porra. Ou você trabalha e paga o seu imposto. Você come, sobrevive e deu. Senão você tá fudido. E a realidade do Vasco é essa aí, meu irmão. O Vasco tá com a caravela em alto mar aí, ó. Pedindo help. Meu Deus, meu Deus e ninguém. Um presidente de meia boca do caralho que nem fala. Nem antipatia, cara. Presidente escroto. Como é que esse cara ganhou? Como tem pessoas que... Por isso, ó. O Vasco da Gama tá igual o Brasil. Dividido por partido político. Cada um defende o seu. E deu. Se foda. É o nosso Brasil. Vocês acham que o Brasil vai crescer? É, o Vasco tá aí a mesma coisa, cara. O Vasco tá aí a mesma coisa. Cada um defende o seu. Meu partido político, eu coloco camisa azul, preta, etc. Roxa, amarela e deu. E vou torcer pro meu partido. Igual time de futebol. É por isso que o Brasil tá nessa pindaíba aí que nunca vai crescer. Transporte público é uma merda. Saúde é uma porcaria. Tudo isso aí é uma zona. O Vasco tá nessa zona. Por quê? Tem um monte de cafajés lá dentro. Que cada um defende o seu. Ninguém é em pró ao clube. Ninguém se une ao clube. Torcida é dividida também. A torcida também é dividida. Meus amigos, o vídeo tá ficando curto. É longo de perdão. E é complicado a gente falar, cara. É estressante falar de Vasco. Eu não queria mais fazer vídeo. Mas já tem que fazer. Porque tanta merda que eu vejo no YouTube aqui. Os caras falando. Que dá até raiva. Algumas até tem uma consciência certinha. É porque eu faço entrevista com o Roberto Namit. Faz entrevista com você. Esquece. Já era. O Roberto Namit ficou na história. O Vasco já foi. Ficou com o presidente aí. Ganhou uma Copa do Brasil aí. Blá, blá, blá. E caiu pra segunda divisão aí. Entrou esse campeão. Também caiu pra... Pô, rapaz. O Vasco. Só uma varredura daquela bem limpa. Passar um tornado. Limpar tudo. Colocar pessoas com mente aberta. Pra uma gestão aberta. Trazer novos influenciadores pro clube. Tornar o clube gigante. Com títulos. Copa do Brasil. Brasileirão. Uma Libertadores. Né? Futuramente Mundial. Agora fica a cara colocando shake. Uma capa de um shake. Com o Felipe Coutinho dizendo que o Vasco quer o Mundial. Quer o Mundial. Se nem subir pra Série A quer o Mundial. Nem campeão Carialca foi. Vai subir pra... Rapaz. Me dizem. Me dizem. Alguém de vocês me aponta. Qual jogador da Série A quer jogar no Vasco hoje? Qual jogador da Série B? Nem vou muito longe. Qual jogador da Série B quer jogar no Vasco da Gama hoje? Qual jogador da Série B quer sair do seu clube? Que recebe em dia. Seja ele no seu valor. Pra vir pro Vasco. Pra ficar 3, 4, 5 meses de salário atrasado. Pronto. Final. É esse que eu dei meu vídeo aí. Até um abraço. Se gostou. Deixa o like. Se não gostou. Pode dar deslike. Se inscrever. Faz o que quiserem. Mas eu vou falar aqui. Vou falar a realidade. Aqui é na cara. E é na lata. Porra.